Não adianta mais nada Siga a tua estrada O meu destino está atrasado Não vivo no passado O meu destino está atrasado Eu não vivo no passado Vivo a vida constantemente No presente Estou feliz, estou contente Assim Tanto amor pra dar Sem mentir O amor verdadeiro está aqui Segura a lei Não adianta mais nada Siga a tua estrada Não adianta mais nada Siga a tua estrada Não adianta mais nada Siga a tua estrada Não adianta mais nada